Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu tô gravando, então, agora o vídeo número um do caderno de questões e respostas da disciplina Quimimetria 1. A disciplina Quimimetria 1, ela fala sobre planejamento fatorial, né? Ou o desenho experimental. E essa disciplina, nos últimos dois anos, ela foi ministrada de forma remota. Então, eu resolvi reunir todos os exercícios, né? E tarefas que eu dei durante esses dois anos, eu reuni numa playlist e eu tô mostrando pra vocês aqui as questões, né? É claro, e também o jeito que foram resolvidas. Bem, aqui estão os meus contatos, faço meu e-mail, o canal no YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook e também a página do meu grupo de pesquisa. Então, vamos lá. Então, eu preparei dezoito questões aí ao longo desse tempo todo. As questões de um a cinco falam sobre planejamento fatorial completo. A questão seis, planejamento fatorial fracionário. A sete, plaque de Burman. Então, as questões de um a sete servem para dar uma ideia para a pessoa como triar, né? As variáveis. As questões oito a doze, planejamento fatorial composto central. Treze, planejamento fatorial do tipo dollars. Quatorze, planejamento fatorial do tipo box banking. Quinze, planejamento misturas. Dezesseis, dezessete, composto central com várias respostas. E a questão dezoito, eu falo sobre composto central com várias respostas e análise de fármacos e também faço simulações usando Monte Carlo. Mais questões podem ser inseridas, né? Depende muito aí da interação de vocês. Podem me pedir um exemplo específico ou encaminhar para mim um exemplo para que eu possa discutir e resolver. Bem, então, tá aqui, olha, um sumário. As questões de um a cinco vão do vídeo dois até o oito. As questões seis e sete, vídeo nove, vídeos nove e dez. Questões oito a doze são aquelas sobre planejamento fatorial composto central. Vai do vídeo onze até o vídeo dezenove. Questões do box banking e do dólar são as questões treze e quatorze, são os vídeos vinte e vinte e um. Planejamento misturas, questão quinze, é o vídeo vinte e dois. Planejamento eh fatorial com várias respostas, são as questões dezesseis e dezessete, os vídeos vinte e três até o vinte e seis. E a análise de fármacos, a questão dezoito, ela tá eh sendo descrita nos vídeos vinte e sete até trinta. Bem, e durante toda a realização dessa playlist, né? Do caderno de questões do meu dois, eu usei diversas funções, diversos materiais que estão lá no meu canal. Então, aqui tá a o site, né? O canal, vocês podem dar uma olhadinha na playlist do meu canal pra poder eh desculpa, no trailer do canal pra poder dar uma ideia do que que eu apresento, mas aqui tem uma ideia boa, olha, as playlists de um a seis são sobre o livro que eu tenho, a sete é sobre o solver, a oito até a doze, um tutorial da química nova que nós escrevemos em dois mil e dezoito, as as playlists treze eh sobre a QBD, a quatorze, mais lab e por aí vai, ó, quinze, misturas, análise bibliométrica, PCA e planejamento tutorial, calibração, equilíbrio químico, resíduos eletrônicos, interação entre empresa e universidade, a playlist vinte e dois sobre o que teve, a vinte e três sobre o R, a vinte e quatro sobre Python e a vinte e cinco sobre análise com planos principais e análise hierárquica de agrupamentos. Bem, durante a realização dessa playlist, você pode, obviamente, acompanhar comigo, os novos cálculos, você pode tentar fazer sozinho, você deve comparar os resultados que eu obtive com os resultados que você, porventura, venha obter com o programa computacional que você usa. Eu usei essas rotinas computacionais aqui, daqui a pouquinho vou mostrar pra vocês onde você pode achá-las. Usei muito o Octave, né? Claro, o Excel pra poder organizar os dados e todas as análises estão sendo realizadas com 95% de confiança, tá? Então, o default, né? O padrão que eu usei é 95% de confiança nas análises, que é a porcentagem de significância mais empregada em análises estatísticas, em análise de dados, né? Pela indústria, por pesquisadores e assim por diante. Bem, então, vamos dar uma olhadinha aqui na internet. Olha, se você for no Google e procurar Octave, então, tá aqui a página do Octave, o Octave é um programa livre, então, você pode baixar ele clicando aqui em download. Então, tem vários sistemas operacionais que você pode usar, Windows, Macintosh, BSD, Linux, tá? E a última versão, que é a versão que eu usei pra gravar os eh os vídeos, foi a versão sete ponto um, que é de abril deste ano de dois mil e vinte e dois, tá? Então, tá tudo aqui, ó, vocês podem baixar. Bem, e agora, se você for lá em no YouTube, e procurar aqui pelo meu nome, por exemplo, Edenir Pereira Filho, tem que tá aqui, o meu o canal, cê pode clicar nele, então, eu tenho aqui o trailer do canal, cê, vocês podem assistir, vocês podem assistir, os vídeos, as playlists, eh, sobre, se você clicar em sobre, tem aqui uma breve descrição do canal, cê pode clicar, ou melhor, cê pode copiar esse link do Dropbox, colar, então, aqui, olha, você tem acesso, por exemplo, aos materiais das playlists de oito a doze, a quinze, a dezessete e a playlist vinte e seis, que é essa do caderno de questões, então, estão aqui todas as questões, olha, tem sempre um Excel que acompanha a questão e tem também o arquivo no que teve, que acompanha a questão, tá? Então, o playlist de vinte e seis tá aí, se você clicar em rotinas e programas, se você for em o que teve, tá aqui já a versão sete ponto um, para o Windows, né? Você pode baixar, se você usar o Windows, abaixe essa versão, instale, tá? Se você clicar, por exemplo, em rotinas, então, vocês vão precisar, por exemplo, olha, olha só, eu coloquei aqui a lista de rotinas que você vai precisar, é claro que você pode dar uma olhadinha aqui na descrição das rotinas, né? A descrição das rotinas está aqui, ó, pode dar uma olhadinha para que cada uma delas serve, né? E você pode clicar e baixar, aí, o importante é que você baixe a rotina numa pasta, né? Uma pasta que, por exemplo, poderia se chamar, é, rotinas, né? Você vai baixar numa pasta, uma rotinas, pronto, aí você vai salvar, né? Você vai salvar todas as rotinas que você vai precisar nessa pasta que se chama rotinas, instalou o que teve, aí você deve clicar, né? É, clicar, né? No, teve, e você precisa fazer uma operação muito simples, né? Que é o seguinte, ó, você vem em editar sete pés, aí você vai em add folder, single folder, e você vai adicionar a rotina que você, desculpa, ou melhor, você vai adicionar o diretório onde você salvou as rotinas, né? Ó, já peguei aqui, selecionar, salvar, e close, tá? Ele dá uma mensagem aqui de alerta, dizendo que você mudou sete pés, então, a partir desse momento, você, ou melhor, o Octave que você tá usando, tá enxergando as rotinas, né? Só dar um enter aqui, vou dar um CLC, e você pode, por exemplo, veja que eu baixei a rotina data pré, help data underline pré, né? Então, tá aqui uma descrição da rotina, você pode, a partir desse momento, usá-la, tá? Bem, eu vou sair daqui, mais detalhes, tá tudo lá nos vídeos, né? A partir do momento que as rotinas vão sendo usadas, eu vou mostrando como empregá-las, né? Como funciona cada uma delas. Bem, eu espero que vocês gostem, é um material que foi feito aí de maneira totalmente voluntária, gratuita, divulguem, se inscrevam no canal, compartilhem com os colegas, com os amigos, tá? E espero que seja útil pra vocês, tá? Um abraço pra todo mundo, e continue aí verificando o que vem pela frente nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau.